Galera aí, inscreva-se no canal, ative o sininho, é muito importante. Ele tava revezando, então é dois pontos. Então, ó, é muito importante, já chega pra você de dentro, assim ó. Plim, tem nada pra fazer, você não olha o YouTube, olha o canal do Machado. Pega a visão. Eu não voei com nenhuma pipa. Machado, eu cortei bem? Cortou pra caralho. Então, os caras não aceitam que eu corto. Tem que vir cara de fora pra eles poderem falar, meu irmão. Poxa, tem que vir o de fora, o de dentro aqui, eu já tô velho, cara. Então, vamos fazer a dança no puxão, machado. Tá maluco, tampa do Machado, ó. Tava com o blitz do Machado, ó. Vap, netinho, vap, brabo, brabo. Valeu. Tava com o blitz do Machado, ó. Tava com o blitz do Carvalho. Se inscreva no canal E aí, agora o que eu vi ali, ó Teve um relo ali, ó O Rafael cortou ali, mano Como diz paulista Olá Olha quem tá aí com a gente hoje, ó Borogodão, mano Borogodão tomou um açaí enorme Ventinho gostoso, hein? Caraca, o maluco pegou ali no alto pio, ó Açaí do machado chá do chá do chá do chá do chá Dentro tá perfeito, tá maluco Aí já tem, rapaziada, as luzinhas subindo aí, ó O clima tá ficando gostoso já cedo Suécia, né, rapaz? Fazer o quê? Vai lá dentro mesmo, vai lá dentro mesmo Ah, mó pauzão, mano Matheusinho abriu aqui, rapaziada O amigo Gabriel ali em cima, mano Matheusão Bonito Dá um chá pra o teu peão pegar uma alturazinha Segura a porta, né? Senão vai bater que nadão, né? Aí, rapaziada, ó Olha a treta formada já, ó Aí, subindo várias, envergada ali, ó Mariano já tá representando o campeão do machadão Matheusinho já vai botar pra pipa aí, mano Avisa ele, avisa ele Vai, vai Saiu Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rapaz, tira o Matheusinho aí que deu um carro aqui, mora, falou que o bagulho saiu aqui, mano Vai, filma aí, galera A pipa, a pico o bagulho saiu o bagulho saiu ainda o bagulho tirou dois já pegaram o pé no mateuzinho no dedo marimek de faixinha gostosinho esse é o maior de um ser rapaz, o machado vai meter o linha já rapaz, o Rafael tirou outro ali o Rafael tirou outro ali já tô acompanhando aí, o Rafael bateu três aí a branca não a esverdeada rapaziada, já pegaram o pé no alto aí virou o pião virou aí não vai bater ainda não aí cruzão mas acho que vai ter o rápido na mão olha a chadinha aí colocar um vermelhão brilha 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 vermelha aí brilha brilhou olha lá se viando baixadinho brilha brilha digu liguidum os técnicos ali na rabiola subiu né paizão hum aí o piãozinho do machado brilha brilha 208 ou 186? 208, 186, 187 agora tem um 914 subindo o pião dali também rapazetinho aí ó e que é esse tijolo aí? olha o Mariano, o Gnomo ei Mariano ei Mariano ei Mariano é o pião aí olha os patinhos chegam olha lá deixa a parada aqui pra atrapalhar os caras vai deixar o trabalho aqui vai ficar maneiro hein chadinho vai mesmo, tá gostosinho já o Gnomo chegou aí aí ó Gnomo 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 aí ó Gnomo 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 já tem já rapaziada que nadão viado eita eita largou hein largou hein largou filho vai subir uma alvadeza aí uma alvadeza é uma alvadeza não isso é um pânico mas essa carinha de pânico pequenininha na pipa é até um pé cara os dedos os dedos ninguém ligou pra caralho rapaz subiu a desenvergada aí ó subiu a cara do Gnomo pânico micro pânico esse pânico aí fez harmonização facial aí fiz harmonização facial esse pessoal tá rebelo eu agradeço olha pro resto o vento tá ficando pra lá subiu a nave aí então rapaziada mais um aí ó peãozinho também do Mervis Kevski ó peão do Mervis Kevski aí ó Mary Mary Mac tá quietinho bonitinho presidente Mary Mac cara bravo tá curado ele tá melhorado e Mateuzinho do Tentei meu peão lá meu peão lá cruzo comigo aí ó brilho abelha vermelho aí ó pega essa visão aí cruzão aí rapaziadinho Machadinho isso aí Machado bora Machado pode ir embora vai Machado vai Machado vai Machado vai Machado estado machado puxa 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 machadinho tomou puxa rapaz, tomei um tos aí do Rafael o Rafael tá tirando todo mundo, irmão tava no vasco já subiram bora, mulher bora, manca, manca porá, porá, porá puxa, puxa, puxa puxa, puxa, mulher ui o Rafael tirou mais uma rapaz, o Rafael está um monstro lindo mag, eu de nome é tu mesmo tem que tirar ele papo reto vai, marimé aqui, ó de meia ai, tozão, rapaziada agora tu puxa agora tu puxa puxa, puxa o maluco tá acordando geral e já vai virar e já vai virar o outro ali já caramba, tirou mais uma aí, mano o bagulho tá doido o bagulho tá doido, o bagulho tá doido deixa eu botar um desenvergada aí, ó vai tirar ele, xuxa não, ainda não, ainda não, ainda não, ainda vou tirar os três não colou isso não colou, xuxa ó ele aí, rapaz, me cortou, safado o cara tá puxando o bacharel é bravo, xuxa tá maluco e aí, mano nada antes de vir ele tomou o negocinho, não ele tomou o negocinho ele não tá puro, não e isso, é uma máquina, é isso um bicho isolado, não couro com coça linguiça com salsinha e aí, rapaz, subindo mais um a do xuxa tá isoladona lá, ó subiu outra aqui, ó a gente tá me embolando aí, ó parece que é um maneirinho na Suécia tá cheio, rapaz, cheio de pipa rapaziada, o xuxa virou aí, ó os gêmeos aí, ó vai gerar aí, mas a bela tá pequenininha acho que vai gerar aqui vai que ele tá em pé, vai que ele tá em pé vai que ele tá em pé, vai que ele tá em pé vai que ele tá em pé, vai que ele tá em pé tirou, tirou, xuxa tá maluco, moleque porra, tu me corpou, Mariano tô louco que lição, vou vir uma pancesta não, mano vou trazer, vou trazer uma fralda tá maluco, liado é que o vovó com o bote do Rafael, porra tá cabrendo é do puxão, né, mas eu tô vindo eita, porra vai tozão, rapaziada, ó laranjinha e preta ali contra o Rafael tirou, mano oi cortou, seguiu, não conseguiu tirar ai, rapaz, cheio de pipa olha, se liga nesse pé um do gnomo aí ai, bota pra esquerda aí, gorobodão ai, bota aí, mano se vir a antena vai ficar sul do oeste, deixa eu ver só bem, ele ali maneirinho vai dar linha, vai dar linha ai, rapaziada, conta a pipa aqui embaixo ai, rapaziada, a gazinha vai virar a preta e branca virou aí, rapaziada em pézão que ele botou, filho, em pézão agarrou o cruz ali, filho, agarrou o cruz a�지, agarrou tudo, filho Eu morro que estou puxando em pézão Se não é chinão, hein O que é? Saiu Quer embaixo da minha? Quer embaixo da minha, é isso? Vai, pera, pera, machado Bora, pera, pera Pera, pera, pera Para cada um Para cada um Para o pé Pera, pera O pé, machadinho Pera, pera Vai embaixo da minha A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é assim Lá orelh "... Vem, vem, vem. Tá mandando a linha? Vem aqui. Manda aí para a porta. Tô. Olha, o carro tá aqui. Tirado ganho. Tirado aí, cara. Tchau, velho. Bora, moleque! Bora, moleque! Mete a mão, porra! Vai! Arrebentou aonde? Na mão. Na mão? Impossível. Mas tu já voou. Deve ter sido na mão de pedacinho. Aqui, ó. Isso aqui não arrebenta, cara. Perci na mão de pedacinho, ó. Não, não. Pachinho de ar. Porra, velho! Pachinho de ar. Pachinho de ar. Pachinho de ar. Tão de ar. Opa, não é? Não, não é? Não! É deitado. Não ficou? Estou vendo? Estou. O cara não vira. Estou vendo. Estou vendo. Caramba. Caramba. O peão está se tornando machado. Vai ter que usar mais linhas, viagem. Ela vai bater com a outra linha. O bagulho não quer focar. O Cucu estava... Ignorou. Ignorou. Parou do alto, parou em pé. Parou para tirar forte. O Cucu estava desfocando. Não precisa apertar a tela. Não precisa apertar isso aí não. Não, não apertei não. Caramba. Vai tirar se não está resfocando. O Matheus estava ali desfocando. Legal. Caramba. Caramba. E a rio aqui. O cara botou de quilo e o outro botou em pé. Você conseguiu? Encaixar as duas pipas. Ficou em pézão. Pézão. Já bateu. Claro que ficou rodando. Ficou fazendo maior desbrutação. Não precisa. Não precisa. E tudo pra lá. Ficou. Vá. 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 Qurale. Ficou. Pegue-feira a princípio! Vai quem tu tá morto, vai quem tu tá morto! changesé Virar! Não tôimanha pra lá! Dá mal, tá vanhando pra lá mas eu filmei Caralho! Falei doido! O filme é legal... Puta, você não pegou o close, hein? Maluco. Mata a puta. Sai, sai. O cachorro. Caraca. Boa, machinim, botou em pé. E já tem outro lá, ó. O cachorro filho da puta. Já mais é, hein? Pô, bravo. Eu não vi o cachorro correndo, Guiari. Sai, sai. Cala, cala. O cachorro correndo, eu rrrrrr. Ele vem? Ele vem? Não, é lá em cima. Vem cá, pode ir, machinim. Deixa eu passar por cima. Vem cá, machinim. Garrou tudo, filho. Tu tava deitadão, machinim. Pô, cara, tava morto. Tava morto. Sai, sai. Vai entrar e a barriga de infarto. Então, deixa que eu vou, machinim. Deixa que eu vou, então. Tô da hora, cara. Agora sou eu, cada um é uma vez. Não, pode ficar demais. O pessoal eu tô vindo levantando. Qual, pipa? Eu não tô nem doendo. A direita lá tá abrindo coelho? Eu não sei o que você não tá louco. Calma, calma. Calma, Dilão. Calma, Dilão. Machadinho, rebenta a linha dele, machadinho. Cadê a tua pico, machado? Virou, machado? Tô gravando essa aí, machado. Tá. Aí mesmo, aí vai caixar, machado. Vai caixar, machadinho. Mete a mão, machadinho. Pode ir, machado. Vai, machado. Pode ir, machado. Machado, rebeta. Caralho. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Caralho. Foi embora. e o arroz só um pouquinho tá batendo, bora, puxa cara, puxa mulher, mete a mão, vai, 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 tirou? tirou, que isso, pô, tá desfocando tudo aqui, ali, ali, ali a Mariana botou lá, ó, o maluco só sai de pé, mano, tirou, o maluco largou, mano pô, o sudoeste ficou muito tarde, machadinho pô, virou 5 e 40 e pouco o sudoeste logo cedo, mano o vento virou 5 e 40 e pouco pô, vento tava assim, ficou assim, ficou assim, pô o cabelo, macho, cara, quando eu corri aí, rapaziada agradecer, rapaziada, a Suécia é uma brincadeirinha top infelizmente, o vento demorou a virar sudoeste, virou tarde, né, Guilherme? virou, virou, demorou, mas ficou show de bola ficou show de bola, aí, agradecer, rapaziada, só o cruzão, meu irmão Mateuzinho ali atrás, né, Mateuzinho, agradece aí também, na humildade, tá ligado? ficou gostosinho, ficou gostosinho aí, irmão ficou atrapalhado que virou tarde é isso aí, parceiro, valeu, rapaziada valeu, valeu, Mariano, valeu, rapaziada é nóis, é a tropa da Maria Benjamin, esquece Música Música